para a gente fechar o nosso de primeira tem mais informação do Bruno Andrade eu falei para vocês, ele não está presente ao vivo mas ele sempre colabora com a gente com muita informação importante de mais um brasileiro, e esse é ex-Corinthians mas já saiu faz tempo mas o torcedor do Timão não se esquece fala aí o que pode acontecer com ele, Romarinho olha o Romarinho, o torcedor do Corinthians sempre lembra daquele gol épico na bomboneira conta tudo Bruno Andrade esse aí capitão do Oitrad, atual campeão da Liga Saudita Romarinho iniciou um processo de conversa e discussões internas com os dirigentes do Oitrad na busca especialmente de uma melhoria salarial o ex-Corinthiano, ídolo do Corinthians referência da história recente do clube basicamente tem contrato até 2024 e tem percebido que as movimentações nos bastidores, no mercado da bola Benzema, Kantê, Fabinho Jota, a busca do Oitrad aliás uma informação que trouxemos na semana passada busca pelo Marquinhos zagueiro do PSG o Romarinho tem percebido uma certa diferença daquilo que ele recebe perante aquilo que os seus novos companheiros ganham a ideia do Romarinho é de forma muito frontal e honesta uma conversa com os dirigentes do Oitrad na busca inicialmente ou no caso de forma prioritária uma renovação e um novo contrato se porventura não existir um acordo o Romarinho sim tem uma ideia de quem sabe buscar uma negociação buscar uma saída ainda nesse mercado evidentemente que o processo mais simples seria no Médio Oriente visto que o futebol brasileiro a janela já fechou ah, claro a janela europeia é aberta mas o Romarinho aos 31 anos tem muito mais mercado no mercado asiático no mercado do Médio Oriente então é um Romarinho eu não vou usar a palavra insatisfação mas percebendo que merece uma valorização maior já são sete temporadas no Oitrad capitão ídolo campeão na última temporada então ele busca um melhor salário tendo em vista as recentes grandes e bombásticas contratações não só do Oitrad mas de todo o futebol saudita nesse momento é o sauditão agora sendo uma liga para a gente ficar de olho o Fernando Diniz teve que responder sobre isso técnico da seleção brasileira na entrevista coletiva depois do anúncio da lista da seleção pela convocação evidentemente do Neymar que é a que chama mais a atenção o jogador agora do Al Hilal e do Ibanhas que também está na Liga Saudita e o Bruno Andrade trazendo informações sobre Romarinho ex-Corinthians torcedor do Timão não o esquece você também não pode esquecer de deixar o seu like sua inscrição no canal do Al Esporte a gente está na campanha rumo ao 1 milhão de inscritos já somos mais de 924 mil inscritos rumo ao 1 milhão e a gente conta muito com vocês para bater essa meta e sempre o seu like estamos chegando a reta final do nosso de primeira a gente retorna amanhã sempre às 11 da manhã para trazer informação debate bastidores e tudo que mais importante rola aqui no nosso noticiário nacional e internacional continue com a gente aqui nas plataformas do Al Esporte a Espanha foi a campeã da Copa do Mundo Feminino a bater na Inglaterra por 1 a 0 e a gente volta nesta terça-feira sempre às 11 da manhã de segunda a sexta o nosso de primeira boa semana a todos vocês e até amanhã e aí